Olha aí, hoje a Ameron, a Associação dos Magistrados de Rondônia, divulgou uma nota em apoio à decisão do desembargador Topson Flores, presidente do TRF4, sobre as decisões judiciais do tribunal tomadas pelo relator, o desembargador João Paulo Gebran Neto. Olha só. A Associação dos Magistrados de Rondônia, Ameron, diante das decisões judiciais que envolvem o magistrado plantonista do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4 e o desembargador relator original de ação criminal vinculada ao mesmo tribunal, vem a público se manifestar referente às seguintes situações. A Ameron apoia o excelentíssimo presidente do TRF4, desembargador Topson Flores, que agilizou a solução para a definição das decisões judiciais naquele tribunal, ao reconhecer a competência para o relator desembargador João Paulo Gebran Neto. Como efeito dessa decisão, houve a garantia da segurança e da estabilidade no ordenamento jurídico, pautado por decisões técnicas, fundamentadas e objetivas, sem influência político-partidária, no âmbito judicial, como de regra, age a magistratura de carreira. A Ameron também apoia a decisão do desembargador relator João Paulo Gebran, que apontou para a probidade nas diligências do juiz Sérgio Moro, pois a execução provisória da pena não afeta o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde a ação natural tramitou. E por se tratar de ordem emanada de órgão colegiado do tribunal, não seria cabível a impetração de habeas corpus a ser conhecido no plantão judicial, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução de 71 de 2009 do CNJ. Dessa forma, a decisão do magistrado plantonista do TRF-4, ao conceder o habeas corpus ao ex-presidente, vai de encontro à decisão do mesmo tribunal que o magistrado integra, concluindo que pedidos dessa natureza por ofender a segurança jurídica, não deveriam ser formulados ou apreciados em plantões judiciais. A Ameron reforça o compromisso com a sociedade, respeito às instituições republicanas e à segurança jurídica, assegura a transparência no exercício da jurisdição. Olha, esse foi o assunto de ontem. O domingo, sem Copa do Mundo. E sem nenhum fato para a gente discutir, sem campeonato brasileiro. Só de manhã, quando bate a saudade, é a única coisa para animar o povo. Depois do meio-dia, não tinha mais nada para animar. Aí surge a notícia do Favreto, da soltura do Lula. Aí o domingo ficou, que foi uma maravilha, né? Todo mundo já tinha o que fazer no domingo, né? Bom, tirando a ironia de lado, a única coisa séria foi quando bate a saudade que eu falei, que é o que anima as pessoas domingo de manhã, né, professor? Mas, enfim, olha, eu confesso, bom, esse foi o assunto hoje no Papo de Redação, programa comandado pelo domingo e Júnior, e que teve a participação hoje muito especial do advogado Joacir Loura Júnior, que destrinchou toda essa questão aí. E os ouvintes participando ativamente, dando as suas opiniões de lado a lado. Claro que o ouvinte, ele é muito mais um torcedor do que qualquer outra coisa. Tem os que torcem contra e tem os que torcem a favor, não importa os meios. Quem torce pelo Lula quer ver ele solto, não importa como. E quem é contra o Lula quer ver ele preso, não importa com que mecanismos. Nós, que temos um outro tipo de responsabilidade, temos que ter um outro olhar para essas coisas. Lá no rádio, na televisão e até fora dela. Porque nós somos, queramos ou não, formadores de opinião. E temos que ter muito cuidado com tudo isso que acontece. Eu, pessoalmente, quando vi essa nota, hoje à tarde, da Ameron, eu confesso que fiquei aliviado. Fiquei profundamente aliviado. Porque eu cheguei a comentar hoje no programa, que toda essa patetada, toda aquela patuscada que aconteceu a partir da decisão, da sentença do juiz Favreto, do habeas corpus concedido por ele, do desembargador, de plantão, isso gerou uma sucessão de equívocos. E tudo isso com apenas uma situação embaraçosa. Não era do Lula, não. Era da própria justiça. Que eu imagino que os juízes aqui em Rondônia, só para falar do nosso Estado, desembargadores, estavam envergonhados, absolutamente envergonhados, com tudo aquilo que estavam vendo. Porque isso que aconteceu lá envolvendo o juízo federal, isso não acontece aqui, não. Nós não temos notícia dessas trapalhadas aqui no Judiciário de Rondônia. Você pode ter um juiz que erre ou um juiz que acerte. O juiz que eventualmente seja justo, que eventualmente possa ser injusto, porque isso faz parte do ser humano. O que não pode é a quebra da hierarquia, a quebra da ordem, a quebra do Estado democrático de direito. E é isso que estava acontecendo lá. E aí, imagine, o juiz Moro, de férias, lá em Portugal, entrou. E aí o outro que estava de férias, me parece, nos Estados Unidos, de Hebran, entrou também. Bom, tudo isso se acalmou quando houve a decisão final do desembargador Tomson Flores. E como eu disse no começo, o que eu me aliviei é que com essa nota muito clara e contundente da Associação dos Magistrados de Rondônia, assinada essa nota pelo desembargador Alexandre Miguel, mostra que o judiciário rondonense estava atento o tempo todo sobre isso. E, como eu disse, preocupado e constrangido com toda essa patetada que aconteceu lá. para, no final, ficar o dito pelo não dito. Então, providencialíssima essa posição da Associação dos Magistrados de Rondônia, que, em outras palavras, veio a público dizer que não concorda com nada daquilo do que aconteceu. Nesse final de semana, lá no Rio Grande, eu ia em Curitiba.